Bom dia, posso começar? Boa noite a todos, vamos aqui para a nossa entrevista coletiva, com o técnico de Diálogo da Filha, com o empate, com o Mirassol, e o seu avalificamos mais. Diálogo, como você analisa, assim, de uma forma, tem um porro lá, tem toda essa questão, você acha que o time enfrentou dificuldades aqui, o Mirassol tem um bom trabalho, muito bem ali, estratégico com você mesmo, né? Bom, o jogo foi o que nós imaginávamos, jogar aqui em Mirassol sempre é muito difícil, sempre equipes competitivas, vale ressaltar que nós enfrentamos uma equipe que por poucos pontos, também hoje não estaria jogando uma Série A, e essa continuidade, ela faz com que cria-se essa dificuldade natural, o São Paulo a gente vê no início de temporada, um período curto, muitos ajustes, muita rotatividade dentro do elenco, controlando todo o volume de carga, a gente procurando oportunizar todos para que todos estejam no mesmo nível de jogo, então nós procuramos entender em todos os aspectos físico, técnico, qual que era a melhor estratégia, a melhor equipe para a partida de hoje, então isso é muito dentro do que veio sendo programado internamente dentro do São Paulo. Em relação ao gol anulado, eu não vou entrar muito no mérito dessa questão, porque acho que tudo que a gente fala demais acaba surtindo algum efeito, e na maioria das vezes negativo e não positivo, porque não vai voltar atrás do que aconteceu, mas numa finalização como a do Galopo, eu acho muito difícil que a interferência de algum atleta teria feito com que o Muralha defendesse aquela bola, então é muito interpretativo, enfim, não vou me aprofundar no meu caso, e a minha opinião, eu acho que o gol foi legítimo. Capir, boa noite. A importância do Galopo voltar a jogar, ele fez o campeonato na polícia no ano passado, até se machucar com um bom artilheiro na competição no ano passado, voltando a atuar, atitular, fez gol, fez o segundo gol, a importância de ter um meia com o elenco como o Galopo? Muito importante, assim como o Galopo também, o Nicão voltando a atuar bem pelo São Paulo, gostei também da entrada do Nicão, participativo, o Galopo depois de um longo período de inatividade, a gente teve a oportunidade de fazer 10, 15 minutos no Morumbi, na nossa estreia, hoje um período um pouco maior dentro do programado, toda a carga muito bem ajustada e controlada, e essa evolução de maneira gradativa, é um cara que sabe fazer gols, isso já é uma amostra desde o ano passado, em várias oportunidades ele foi decisivo, ganhamos mais uma opção com a entrada do Galopo, sem dúvida, ele ainda, assim que ele atingiu o seu melhor nível de jogo, por mais que fisicamente ele esteja recuperado da lesão, a gente sabe que o jogo é diferente, alguns aspectos são muito específicos e é isso, ele precisa jogar, não tem jeito, e ressaltaria também a entrada do Nicão, que foi outra alternativa boa, que nós recuperamos aí para a sequência do nosso ano. Técnico, falando sobre as estatísticas, as estatísticas mostram o São Paulo melhor que o Mirassol, mais posse de bola, mais organização, e também mais passe, o que o senhor acha que faltou para vir o segundo gol e sair com a retorna? É, os números, eles foram bons, reflete muito o que foi a partida, uma equipe bem ajustada na parte defensiva, como a do Mirassol, sempre que saía no contra-ataque, numa transição, levava um certo perigo, então, nós imaginávamos que pudesse ser essa tônica da partida, detalhes, detalhes de início de temporada, eu acho que mais do que dizer o que faltou para a vitória, eu prefiro valorizar o ponto conquistado, é mais um ponto, é mais um jogo de invencibilidade, você conseguir controlar esse volume físico de início de temporada, sempre pontuando é o melhor cenário, então, é isso que a gente busca, e os detalhes de início de temporada, tivemos chances ali com finalizações, no finalzinho do jogo, algumas bolas em profundidade, poderia ter sido um pouco mais assertivo, mas está tudo dentro de um processo, de um início do ano, situações a serem melhoradas e ajustadas, para transformar todo esse volume ofensivo, essa posse de bola, essas situações em gols e em vitórias, mais do que isso, mais uma vez, eu ressalto a entrega, o comprometimento do meu grupo, como esses caras correram, e valorizar o que foi conquistado. Carpini, Carpini, boa noite, no próximo jogo contra a Ciclo Neto, no próximo jogo contra a Português, pretende relacionar a roleta, o FAMES, e também o Carpini, existe alguma previsão nesse sentido? Bom, como eu disse anteriormente, a gente tem um controle de cargas, e a gente está procurando seguir isso muito à risca, justamente pela quantidade de jogos, e pelo elenco do São Paulo, nos permitir essa rodagem no elenco, tamanha capacidade que nós temos. Então, em relação a essas três situações específicas, a gente ainda precisa entender um pouco mais, agora, a nossa reapresentação, a partir de quinta-feira, entender o que a gente tem de melhor para o jogo da Portuguesa, e não deixar de pensar também na nossa sequência. Então, hoje foi um jogo que o Luciano descansou um pouco mais, o Lucas foi um pouco mais precavido, o São Paulo, em relação à situação dele, mas nada que preocupe, também está à disposição para a próxima partida. A gente vai analisar dentro do que foi programado, vamos respeitar muito o que foi planejado internamente, isso independente do resultado, mas como eu falei na pergunta anterior, trabalhar todo esse planejamento, e respeitar o que está sendo feito, conseguindo sempre somar, pontuar numa competição tão difícil, onde a gente vê o início dos clubes do interior, eu acompanhei a rodada anterior, os jogos que fizeram, o Guarani, o Horizontino, o próprio Mirasol, então a gente sabe que o Campeonato Paulista, isso é muito difícil, e como eu disse também anteriormente, uma equipe que poderia seguramente estar jogando a Serie A do Brasil desse ano, em questão de alguns detalhes, praticamente a mesma equipe que nós enfrentamos, então é uma dificuldade muito grande. Esse planejamento para a próxima partida para a portuguesa, já é pensando no grande jogo do Coríntios, e também no Superfome, então vocês têm dois clássicos na próxima semana, ele tem jogo para essa partida portuguesa, o planejamento é já visando na próxima semana? Não, o nosso planejamento é jogo a jogo, o jogo mais importante para nós é sempre o próximo, hoje para trás já ficou, Corinthians, os clássicos, a decisão, quando chegar no momento nós vamos falar sobre isso, entender o que a gente vai ter de melhor, mas vamos passo a passo, de maneira gradativa, o planejamento é em cima do volume de treino, da carga para esses atletas, em relação ao nosso início de temporada, para a gente poder ter um grupo mais equilibrado possível, e não perder nenhum atleta por conta de um excesso nesse início, que vai fazer falta na nossa continuidade, então, para nós não tem Corinthians, não tem Supercopa, nós temos a portuguesa no sábado, um jogo muito difícil, e a gente vai entender o que tem de melhor para esse jogo, pensando também em toda essa rotatividade também do ali. Articulamente, com a necessidade de se cultuar, o livro do início, o plano de direção, você optou por uma formação com três aneiros, você entende que é uma formação, que o São Paulo pode ser mais utilizado durante o ano, ainda por um pouco de tempo de trabalho, mas não só uma situação emergencial, mas um tempo de atenturado, até o meio desse período de hoje? Sem dúvida, nós temos aí próximo das 70 jogos no ano, então, o São Paulo vai precisar criar alternativas, não só de rotatividade individual, mas também de um esquema tático dentro do ano, e sem dúvida pela capacidade que nós temos ali também na linha defensiva, nesses dois jogos foi uma linha defensiva totalmente diferente da que vinha, muito sólida o ano passado, então, esses ajustes é bom para a gente, entender e conhecer melhor tudo aquilo que a gente tem, eu estou muito contente com o que eu estou vendo, ainda falta uma boleda, ter a oportunidade de nos ajudar, de participar, então, é uma situação que a gente pode usar, e claro que a gente precisa de um pouco mais de tempo para treinar alguns comportamentos em cima disso, foi muito mais dentro da recuperação da nossa estreia para hoje, nós ajustamos muito mais na conversa, no movimento tático bem tranquilo, então, isso foge um pouco da situação real do jogo, mas como são atletas de altíssimo nível e preparados para essas situações, acho que fica muito mais fácil você colocar a ideia e eles executarem, claro que os erros vão acontecer, eles fazem parte do processo, e a responsabilidade não é deles, eles fazem aquilo que a gente combina, aquilo que a gente pede, aquilo que a gente treina para ser feito, e mediante isso nós também temos um adversário que se prepara para enfrentar o São Paulo, então, sem dúvida, nós vamos ter que criar algumas alternativas dentro da nossa temporada. Cerramos então com o técnico Thiago Rapini, obrigado a todos e boa noite.